O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, é dia de viajar, nós vamos para São José do Rio Preto. Estou vindo de conexão, então de conexão é só a parte interna. Ainda não tenho meu portão, meu voo é 18h20, nós estamos no mês de julho, mês de férias, vamos ver se Guarulhos está com o movimento de férias. Aliás, aproveitar já para mandar os abraços desse vídeo. Que vão para o Jorge Henrique, de Niterói, no Rio de Janeiro, o Anderson, de Massapê, no Ceará, o Jaime Grebin, de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, o Luiz Carlos, de Itabaiana, em Sergipe, o João Silva, de Codó, no Maranhão, o casal Márcio e Nilde Moreira, de Belém do Pará, o Ivo Penha da Silva, de Vista Serrana, na Paraíba, o Ronaldo César Machado, de Belo Horizonte, o Fernando Borges, de Caruaru, em Pernambuco, e o Israel Oliveira, que mora em Malden, nos Estados Unidos, mas é de Criciúma, Santa Catarina. Muito obrigado a todos. Aqui onde tem essa movimentação maior é onde sai do raio-x. O raio-x está ali. Aqui aquela parada básica para ver os voos. E lá na frente o outro quadro também acumula bastante gente. É, está bem movimentado. Gol Premium Lounge. Vamos lá ver como é que está? Eu acho que ainda está fechado. Tem o Lounge do Bradesco aberto, com limitação. Aqui no embarque nacional tem dois. Tem o da Gol, que está fechado, já vai para dois anos. E o do Bradesco, que está com limitação de ocupação, que está sempre com fila. Os cartões Bradesco, né? E a Gol, nada, não responde, não se manifesta, não fala nada, o Smiles, né? Enfim. Mas, quem sabe um dia reabre. Se reabrir, né? Olha a muvuca que está esse corredor. Eu falei que o aeroporto estava com movimento. Está com muito movimento. E tem sabe o quê? Fila no banheiro masculino. São José do Rio Preto não aparece ainda, mas eu já sei que é o 232. E aqui, por enquanto, aparece só um da Ita para o Rio de Janeiro. Frota bem reduzida ainda nesse começo de operações. O que é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu vou chamar um Uber aqui, deixa eu ver aqui. Por que? O que que tá acontecendo? Isso já aconteceu em Rio Branco, já aconteceu em Florianópolis, o pessoal tá cancelando. Por que? Porque não sei como é que funciona, mas me parece que agora o motorista do Uber ele tem acesso pra onde o passageiro quer ir. Ó, já alterou o preço aqui, já subiu o preço, aceitar preço novo? Vou aceitar, não tenho escolha. Vamos ver se vai confirmar. Bom, pelo menos já cobrou no cartão. O hotel é aqui próximo, bem barato, em torno de sete reais. Cinco minutos, quatro minutos. Ó, já cancelou, primeiro já cancelou. Olha a situação que tá o Uber. Vamos ver quantos cancelamentos vai dar. Já faz mais de cinco minutos que ele tá procurando o segundo motorista. Eu tô na terceira tentativa aqui, já tô esperando faz mais de quinze minutos. E esse ainda não cancelou. Mas essa é uma situação que infelizmente tá acontecendo em todo o Brasil. Não conheço os outros aplicativos, 99, só tem o Uber, aliás vou ter que baixar os outros. Mas uma coisa escreva, o Uber no Brasil vai acabar por culpa do próprio Uber. Tudo bem, amigo? Beleza, meu irmão. Beleza? Pô, tá difícil conseguir Uber aqui, hein? O pessoal tá cancelando direto. Bom, consegui chegar no hotel, lógico, tô aqui, né? Só pra finalizar o vídeo, uma situação. Hoje é dia 6 de julho. Ainda tem lockdown em algum lugar do Brasil. São José do Rio Preto. Não sei se é o estado ou a região, mas a cidade de São José do Rio Preto tá em lockdown. Ou seja, não tem nada pra comer. A dona Marley tinha feito um lanchinho pra mim e eu disse, não, não vou levar porque não precisa. Pois é, vou ficar sem comer. Mas é isso. Fica umas vezes pra conta. Um voo noturno, né? Com certeza no vídeo de São José pra São Paulo, que você já viu, vai ficar melhor. Fica uma coisa bacana porque é de dia mais completo. E nesse fica o alerta da questão do Uber. Infelizmente o que tá acontecendo com o Uber no Brasil é muito ruim. Beleza? Um abraço e até a próxima.